Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos! Estamos iniciando aqui mais um vídeo, dessa vez um vídeo diferente que vocês não estão acostumados no canal. É o meu primeiro vídeo aqui no site CSGO.net. Irei estar demonstrando aqui para vocês com essa caixa baratinha como que funciona. Eu que tenho aqui 16 dólares para abrir em caixas, aprimoramento, fazendo o que eu bem entender. Estou fazendo esse primeiro vídeo nesse site e conto com a ajuda de vocês para conseguir a parceria. Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho melhor. Acabei de rodar aqui, veio uma skin de 0,08 centavos, então acabei perdendo dinheiro. O site CSGO.net nada mais é um site que permite abrir caixas, raspadinhas, batalhas, aprimoramento e conquistar sua skin tão sonhada. Você pode aqui colocar com dinheiro ou até mesmo depositar as suas skins, beleza? Estou mostrando para vocês algumas aberturas rápidas aí. Com valores bem abaixo, bem baratinhos. Só para vocês pegarem mais ou menos como que é o esquema. Daqui a pouco vamos brincar de verdade aqui no site. Vocês que são do Dofus e falam Ah, Elusca, eu não quero skin, eu não gosto do CS. Calma, rapaziada. Calma que eu bolei um plano aqui, uma forma de câmbio. Então se a gente conseguir a parceria no canal, iremos começar a sortear skins, né? Que a gente for ganhando aqui, algumas partes delas serão para sorteio. E se você não joga, a gente acaba trocando sua skin de CS por itens no Dofus. Então a gente estipula em um câmbio. E é isso aí. Demorou? Conto com a ajuda de vocês. Por favor, comentem aí o que vocês acharam do vídeo. Dê o apoio. É muito importante para que a gente conquiste aqui a parceria com o CSGO.net. Algo que vai me deixar muito feliz. Então deixa aí seu comentário, seu like. Se não for inscrito, também se inscreva no canal. E é isso aí. Estava abrindo algumas caixas aqui. Beleza? Coisa baratinha. Só para vocês irem entendendo mais ou menos o mecanismo. Mas vamos mudar, né rapaziada? Vamos aqui na caixa Isamu. Essa caixa que eu já tive bastante profit. Antes de trazer esse site ao canal, já testei bastante. Já coloquei algum dinheiro nele para ver se realmente vale a pena. E eu já tive bons ganhos nesse site, rapaziada. Então vou abrindo aqui uma caixa de 4 e poucos dólares. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai vir. Vem uma WP Viper. Essa WP aqui não paga. Beleza? Então aqui perdemos dinheiro. Vamos abrir outra. 4,09. Essa é a caixa que eu mais recomendo. Eu tive menos absurdos nela já. Vai vir novamente a Viper? Rapaz, de novo a WP Viper. Eu não quero ela, então vou vender. Lembrando que profit se retira, rapaziada. Joguem sempre aí com consciência. Para que vocês não saiam perdendo, beleza? Vamos ver aqui. Mais quatro doletinhas perdidas. Porque só vem uma bizon de 2,57. Vendi. Mano, essa caixa costuma me salvar muito. Abertura rápida não deu bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que eu irei profitar, velho? Eu estou em busca de uma AK, mano. Eu quero uma AK nova aí para o meu inventário. Vamos ver se vamos conseguir alguma coisa. Puta merda. Veio uma Rambo ridícula azul. Ridículo cacete. Essa Rambo que vale 9,82 dólares, rapaziada. Vou vendê-la aqui já. Estou com 12,60 e pouco. Vamos ver, mano. Essa aqui é a caixa, velho. Aquela Rambo salvou a minha vida. Veio uma... Hum... Se parar nessa file de serpentinha, eu estava feito. MP9, vendi. Nova abertura. É, rapaziada. Vamos ver, mano. Eu já tirei uma KFU Injector aqui de 37 dólares, se eu não me engano. De novo MP9. Rapaziada, eu estou insistindo nessa caixa aí de ZAMU. Porque eu já testei todas as caixas aqui, tipo de 0 a 5 dólares. E para mim, ela foi a que mais compensou. Então, eu estou trazendo aqui para vocês isso, rapaziada. Ah, toma. A WP Ateris. Vale bem. Uma WP de 10,33 dólares. Vendi aqui, voltei a 12 e pouco. Lembrando que eu fiz 16. Sendo que eu não coloquei tudo isso de dólares no site, tá? Usei o cupom de desconto aí que eu ganhei 35%. E se eu conseguir a parceria, eu vou solicitar aqui um cupom de desconto para conseguir colocar para vocês para todos os depósitos, beleza? Então, comentem bastante. Ajudem a gente. Vamos ver o que vai vir. Passa, 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 passa. Profit. Conseguimos aqui essa M4. Profit se retira, rapaziada. Mas eu estou aqui louco. Estou louco da cabeça. 16 em 31. Estamos zeradinhos. É como a gente começou. Não quis retirar porque eu estou em busca de uma K. Daqui a pouco eu vou pegar alguma coisa legal aqui para a gente brincar no aprimoramento. Vem uma AUG. Uma AUG. Eu não irei fazer sorteio. Não vou retirar itens aqui para eu frontear, rapaziada. Porque eu ainda não tenho a parceria. Mas conseguindo a parceria, grande parte das skins que eu conseguir serão destinadas aí a sorteio para vocês, beleza? E o pessoal do Dwarfus pode trocar se ganhar por itens, entendeu? Eu faço essa parte de câmbio. Vou abrir aqui a abertura em duas caixas. Essa abertura em duas costuma me salvar. Vamos ver se vai dar bom. Não, passa, passa. Conseguimos aqui uma Scout Dragonfire. Eu já tenho essa Scout no jogo. E uma Bison. Vou vender essa Bison e vou ficar com essa Scout para fazer um aprimoramento. Não vou mandar ela para o jogo, por mais que ela seja muito top. Porque eu já tenho, beleza? Eu já tenho ela no jogo. Então, vamos ver aqui com o que eu posso aprimorar. Beleza, 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 beleza. Vamos buscar uma K, hein? Vamos buscar uma K. Quero buscar uma Kzinha aqui, safe. Uma Kzinha para me fazer a troca aqui no meu inventário. Vamos ver o que eu consigo com ela. Beleza, beleza. Vamos lá. Aprimoramento. Vamos aprimorar Dragonfire. Já pensou? Tem que estar em uma faquinha? Já pensou? Vamos lá, K47. Vamos abaixar um pouquinho. Essa Zimov é bem top também, né? Carregar mais. A Zimov é 25 dólares. Mas a taxa não fica muito boa. Eu gosto de jogar aqui no aprimoramento sempre com 65%, pelo menos. 65%, 63% é uma taxa boa para você conseguir dar os seus profits sem muito risco, né? Essa Kneon é top. 65,4% me interessa bastante. Essa Kneon eu já vi no game, ela é muito linda. Essas Zimov eu prefiro, mas é 56%, mano. Eu não quero arriscar tanto. Entre essa Mist e a Neon, eu prefiro a Neon, hein, mano? Tá, mesmo a taxa, mesmo tudo eu prefiro a Neon. Vamos arriscar? Arrisquei aqui o aprimoramento. Vai dar bom. Vai dar bem. Deu bom. Deu bom. Maravilha. GG. Profitaço. Eu vou mandar ela para o jogo. E eu ainda vou ter ali 7,19 dólares para brincar. Então, Profit, excelente. Lembrando em consideração que eu comecei com 16 dólares. Sendo que desses 16, 35% deles foi de bônus aí em cupom. Eu consegui na parceria. Vou estar disponibilizando para vocês o meu cupom. Aí do Dofus Alcubo, do Lusca. Vamos ver, né? Se a gente consegue. Solicitei ela aqui para o mercado. Enquanto isso, dá para abrir mais caixa aqui. Não tem mais nada para vender. Estou esperando o vendedor me encaminhar ela na Steam. Vamos lá. Vamos lá. Essa caixa, a caixa do Lulamodos é muito boa também, mas ela é bem carinha. Não tem coragem. Já abri aqui uma outra Isamu. Vamos ver se vai dar bom. Isamu, Isamu, Isamu. Para, 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 para. Passou muito. Passou muito, velho. Dá para abrir mais uma. Vamos ver que o Mara que dê bom. Veio aqui uma Bison. Vai ser dois e pouquinho, eu acho. Dois cinquenta. Beleza. Tem dois e sessenta e sete ainda para brincar aqui no site. Tem umas caixas aqui bem em conta, ó. Zero vírgula vinte e um centavos. Tem coisa bem baratinha. Já recebemos aqui, ó, a notificação de troca da Neon testada em campo. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar, velho. Ainda nem me treinando de guerra. Testada em campo. Eu vou aceitar. Só um segundinho que eu já vou mostrar para vocês no jogo, né. Confirmar. Aceitar a troca. Pronto para trocar. Beleza, 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 beleza. Feito. Feito. Maravilha. Vou abrir o CS aqui. Vou mostrar aqui no inventário para vocês. Eu estou global ali, hein, rapaziada. Eu dou umas balinhas. Se alguém quiser jogar, me chama aí para a gente brincar. Recebi aqui a K47 Revolução. Revolução Neon, né. Falei tudo errado. Beleza. Equipei. Deixa eu colocar ela aqui no boneco. Aquela scout que eu estou segurando também ganhei no CSGO.net. Apostando, né. Abrindo caixas. E aí, ó. A AK muito linda. Muito linda. Deixa eu ver quanto ela está valendo. Vender no mercado. Ela está custando... Quase 120 reais. Aqui, ó. 122,53. O preço é muito bom. Levando em consideração que o INSEE com 16 dólares. Sendo que isso era 35% só de bônus, né. De cupom. Deixa eu mostrá-la aqui no jogo para vocês. Aqui no iBots. Treino. E preciso trazer um vídeo para vocês sobre esse mapa também. Para quem aí está precisando treinar a mira. Quem está começando o jogo. Ou até mesmo aquele aquecimento básico, né. De mira. Beleza? Então. Que linda é essa AK. Perfeita demais. Rapaziada. Me ajudem a conseguir a parceria. Por favor, velho. Deixem o seu like nesse vídeo. É muito importante. Comentem. Rapaziada. Eu consegui na parceria. Vou ter muito sorteio para vocês. Beleza? E é um site legal aqui de brincar. De profitar. É lógico. Nem sempre você vai ganhar. Nem sempre você vai ganhar. Mas dá para brincar aqui de boa. Dá para aprofitar. Essa Eagle eu também ganhei lá. Beleza? Então é isso aí. Valeu.